No pé e vá-se embora, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá Jair embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Tá no pé e vá-se embora Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra vazar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Vá Jair embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair É o que? Jair embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora Vá-se embora, já tá na hora do Jair Arruma suas balas Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir Agora tá sabendo quem é esse Jair Ele te fez sofrer, ele te fez chorar Arruma as balas dele, bota ele pra vazar Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Jair embora, arruma suas balas, tá no pé e vá-se embora Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair Tchau